A Fundação Oswaldo Cruz recebeu mais insumos para a fabricação de vacinas. Quem tem mais detalhes para a gente é o repórter Paulo Garritano. Oi, Garritano, boa tarde. Boa tarde, Braga. Boa tarde a todos que acompanham o Repórter Brasil. Com os insumos que foram recebidos, a Fundação Oswaldo Cruz vai produzir mais de 12 milhões de doses da vacina usada contra a Covid-19. O insumo farmacêutico ativo, também conhecido como IFA, veio da China e chegou no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro ontem. Esta semana está prevista a chegada de uma nova carga, o que vai aumentar a quantidade da produção. Até o fim de maio, a Fundação tem um planejamento de produzir e entregar ao Ministério da Saúde 23 milhões de doses. Só este mês, já foram entregues 1 milhão e 800 mil doses. Lembrando, destacando que a sede da Fundação Oswaldo Cruz fica no Rio de Janeiro, mas essas vacinas serão distribuídas por todo o Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, pouco mais de 1 milhão de pessoas já receberam a primeira dose, o que representa cerca de 6% da população do Estado. Obrigado.